Olha só como são as coisas, né? Um dia tá fazendo um vídeo maldoso com a Poliana, o outro tá sendo quase sequestrado. É aquele negócio, né? Tudo que a gente... Foi esse menino que eu tô me ouvindo. Não tô não, só tô dizendo que quem faz maldade recebe de volta.